Irmãos, esse aí é o JD do Dendê, o pai da facção, vitória na guerra! Bonitinho, 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 vai dar um sorrisinho! Bonitinho, 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 aaaaaaah! Bonitinho, 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 vai dar um sorrisinho! Bonitinho, 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 aaaaaaah! A Emílio ali tava conversando, tá ligado? Aí eu passei, aí eu olhei pra ela, ela olhou pra mim, aí falou... Bonitinho, aaaaaaah! A novinha me falou que é que não tem feim, o moleque representa, mandando um sorrisinho! Bonitinho, 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 vai dar um sorrisinho! Bonitinho, 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 vai dar um sorrisinho! Vai, moleque brabo, vai mandando no passinho! Vai, 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 moleque brabo, vai mandando no passinho! Bonitinho, 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 aaaaaaah! Bonitinho, 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 vai dar um sorrisinho! Bonitinho, 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 aaaaaaah! A Emílio ali tava conversando, tá ligado? Aí eu passei, aí eu olhei pra ela, ela olhou pra mim, aí falou... Bonitinho, aaaaaaah! A novinha me falou que é que não tem feim, o moleque representa, mandando um sorrisinho! Bonitinho, 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 vai dar um sorrisinho! Bonitinho, 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 vai dar um sorrisinho! Vai, moleque brabo, vai mandando no passinho! Vai, 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 moleque brabo, vai mandando no passinho! Bonitinho, bonitinho, bonitinho! Irmãos, esse aí é o jantadinho do Dendê Ô pai, na facção Faz, 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 faz do bebê